Fala galera, tô vindo gravar esse vídeo aqui a pedido de vocês, muita gente questionando sobre o pouco aproveitamento do John Ares na nossa equipe, não tem começado os jogos como titular, não começou nenhum jogo como titular sob o comando do Fernando Diniz, muita gente me questionando que ele não tem entrado, quando entra, entra pouco, que ele era primordial pra nossa equipe, e eu resolvi primeiro fazer, apurar, pra saber se tá acontecendo alguma coisa, se tem algum problema aí, um possível problema do Fernando Diniz com o John Ares, e eu já falo isso aqui no minuto zero do vídeo, não tem nem um minuto de vídeo ainda, não tem nada, não tem problema, não tem nada, e eu resolvi fazer um levantamento e trazer pra vocês os números do John Ares na temporada 2022. Ele retornou de lesão, já tem quatro jogos que ele tá à disposição, tá, quando o Fernando Diniz chegou ele tava lesionado, ele tava fora, não tava à disposição, e eu trouxe alguns números aqui, e vou falar um pouquinho nesse vídeo aqui pra vocês, do John Ares e um pouquinho do que eu apurei também dos bastidores, tá. Queria pedir desde já, desde já eu queria te agradecer por você estar aqui assistindo o vídeo, queria me apresentar pra quem não me conhece, tá chegando aqui pela primeira vez, meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense, peço com muito carinho pra você deixar o like nesse vídeo, se você puder, se você quiser, caso não seja inscrito aqui no canal, se inscreva galera, tem um botãozinho vermelho escrito assim ó, inscreva-se, e do lado tem um sininho, tão importante quanto você se inscrever é você ativar todas as notificações, porque com isso, toda vez que eu lançar um conteúdo diferente aqui no canal, o YouTube vai te avisar, tá, então vai lá, não inscreva-se, se você já estiver inscrito, clica nesse sininho aí e checa lá se todas as notificações estão ativadas, que aí você não perde nenhum conteúdo aqui do canal, tá. Queria dizer pra vocês também que esse vídeo aqui é o oferecimento do OneFootball, que tá com uma super programação pra essa semana, sábado final da Champions, então eles estão lançando lá notícias exclusivas, lembrando que o OneFootball é um aplicativo europeu, um aplicativo alemão, pra ser mais específico, então eles conseguem trazer notícias em primeira mão aí da final da Champions, além de fazer também uma subcobertura do Fluminense, o OneFootball é parceiro do Fluminense, tá, tem uma parceria com notícias exclusivas em primeira mão também, e o nosso jogo de quinta-feira só vai ser transmitido na Comebol TV, então se você não tiver assinatura aí do PPV da Comebol, você pode acompanhar lance a lance pelo OneFootball. Então vai aqui, ó, primeiro link tá na descrição, tá no comentário fixado também, se você estiver vendo essa estreia, né, aqui ao vivo, você pode clicar no comentário fixado, que tá no chat também, e baixar o OneFootball porque é 100% de graça, tá legal? Vamos lá, galera, de cara aqui eu vou colocar pra vocês, opa, bugou, pronto, vou colocar pra vocês aqui os números do John Arias na temporada, tá, do jeito que a galera veio me perguntar, André, cadê o Arias, cadê o Arias, eu falei assim, caramba, será que o John Arias tinha uma importância gigante assim, nessa equipe do Fluminense, eu não percebi, importância eu sei que ele tem, tá, nos ajudou muito aí na conquista do Campeonato Carioca. E aqui são os números dele na Taça Guanabara. De 11 jogos possíveis, o Arias jogou 8, marcou 3 gols e deu 2 assistências. 45% dos jogos como titular, 49% dos minutos em campo, ou seja, ele não ficou nem a metade, praticamente a metade do tempo em campo, e teve aí 31% de participações em gols, quer dizer, a cada 3 gols e pouquinho do Fluminense aí, 1, o John Arias participou, ou marcando gol ou dando assistência, tá. As finais do Campeonato Carioca, né, dos 4 jogos possíveis, aqui tá contando semifinal e final, né, 2 jogos contra o Botafogo, 2 Fla-Fluz. Ele marcou 1 gol, deu 1 assistência, aí já aumentou aqui pra 75% o tempo dele como titular, tá. 65% dos minutos em campo, olha como é que nas finais o John Arias teve uma participação muito maior. E teve 40% de participações em gols, tá. Ou seja, a cada 2 gols e pouquinho do Fluminense aí, 1 teve participação do Arias. Vamos ver na Libertadores, nos 4 jogos possíveis, ele participou dos 4, tá. Marcou 1 gol, não deu assistência, e olha como na Libertadores já caiu os números do Arias. Ele participou apenas de 25% dos jogos como titular, tá. 40% dos minutos em campo e 13% apenas em participações em gols. Ou seja, por enquanto, galera, o que dá pra gente ver aqui é que no início, na Taça Guanabara, ele se destacou bastante contra equipes de menor expressão. Nas finais do estadual, ele já teve uma pequena queda de desempenho. E na Libertadores, caiu mais ainda. Mas vamos continuar vendo. Copa do Brasil, de 2 jogos possíveis, os 2 jogos contra o Vila Nova, ele apenas atuou em 1, né, teve 1 jogo, não marcou gol, não deu assistência. 50% dos jogos como titular, óbvio, né, o outro ele não jogou. 25% apenas dos minutos em campo e não participou de nenhum gol, ok? É uma amostra muito pequena, né. Copa Sul-Americana. Dos 5 possíveis jogos do Fluminense na Sul-Americana, o Arias só atuou em 1, tá. Não marcou gol, não deu assistência e tem aí 20% dos jogos como titular, né, 1 de 5. 36% apenas de minutos em campo e nenhuma participação em gol. E pra encerrar os campeonatos que o John Arias já poderia ter atuado pelo Fluminense aí, vem o Brasileirão, tá. 7 jogos possíveis, ele atuou em 4, nenhum gol, nenhuma assistência. 29% dos jogos como titular, 36% dos minutos em campo e nenhuma participação em gols. Fernando Diniz chegou, tem 6 jogos. E aí eu anotei aqui. Os dois primeiros jogos, o John Arias estava fora, não teve nem na lista dos relacionados se recuperando de lesão. Contra o Júnior Barranquilla na estreia do Fernando Diniz. E o jogo seguinte, vitória do Fluminense do Maracanã por 2x1. E depois o jogo contra o Palmeiras, empate 1x1, o John Arias, ele não teve relacionado. Ele não estava relacionado. Então, por isso, o Fernando Diniz não utilizou ele. O primeiro jogo que veio na sequência, que o John Arias esteve à disposição, foi contra o Vila Nova lá em Goiânia. E eu lembro bem, muita gente questionando isso, porque o Ganso estava machucado, o Ganso não jogou. Então, o Diniz escalou o time aí com 3 volantes. O Natan como titular, né. E o John Arias, ele não entrou no jogo. Ele ficou no banco de reservas e não entrou. Lembro de alguns torcedores questionando isso, perguntando e tal. Mas até aí, tudo bem. Ele estava voltando de lesão. O jogo estava no controle, digamos assim. O Fluminense marcou 1x0. Tomou um calorzinho ali do Vila Nova. Mas nenhum momento teve a sua classificação em risco. Apesar que eu lembro bem do Fernando Diniz falando lá naquele vídeo de bastidores, que o Fluminense colocou a classificação em risco com a postura que ele teve em campo. Ou seja, ele estava preocupado sim. Mas preferiu não utilizar o John Arias, tá. No jogo seguinte contra o Atlético Paranaense, foi a primeira participação do John Arias com o Fernando Diniz. Ele entrou no minuto 55, ou seja, 10 minutos do segundo tempo. Ele entrou no lugar do Natan, tá. E aí eu cheguei a questionar. Eu lembro muito bem que eu estava fazendo react. Eu cheguei a questionar se o Fernando Diniz iria utilizar o John Arias como meio campista. Que a gente sabe que ele não rende. Ele foi contratado para ser o camisa 10 do Fluminense na temporada 2021. Mas com essa mostra de jogos de 2021 e 2022, já ficou muito claro para a gente que o John Arias é muito mais útil sendo utilizado pelos lados. Tanto pelo lado esquerdo, que é a posição que ele atuou no Santa Fé e teve destaque, quanto pelo lado direito, que foi onde ele se destacou no Campeonato Carioca. E foi exatamente ali que ele atuou. Apesar de ele ter entrado no lugar do Natan, que estava jogando centralizado, o mapa de calor do Arias, ele ficou aproximadamente aí uns 40 minutos em campo com os acréscimos, mostrou bastante que ele atuou tanto pelo lado esquerdo como pelo lado direito. O mapa de calor dele nesse jogo mostra muito claro isso. Ele não atuou centralizado. Ele atuou aberto pelos lados e foi pelo lado direito que ele deu o cruzamento para a casquinha de cabeça do Luiz Henrique para aquele golaço do cano, que ele mata no peito e fuzila no ângulo, tá. Então, primeiro jogo aí que o Fernando Diniz utilizou, o John Ares correspondeu, teve participação direta ali no gol do Fluminense. Contra o Neon, Santa Fé lá na Argentina, naquela partida deprimente, trágica do Fluminense, que não conseguiu marcar um gol e ali deixou a gente virtualmente eliminado da Sul-Americana, o John Ares entrou aos 65 minutos do segundo tempo, do segundo tempo, é claro, né, 65 minutos do segundo tempo não, André. 65 minutos de jogo, né, aos 20 minutos do segundo tempo, de novo no lugar do Natan e o mapa de calor dele, galera, deixa muito claro que ele entrou para atuar como ponta esquerda, tá. Então, apesar do Fernando Diniz ter utilizado o Ares nas duas vezes que ele entrou no lugar do Natan, ele não entrou para jogar de meia, ele entrou para jogar pelos lados, só que não teve uma boa participação, assim como toda a equipe do Fluminense, e acabou não conseguindo nos ajudar. No último jogo contra o Fortaleza, vitória do Fluminense, mais uma vez o John Ares ficou no banco de reservas, não foi escalado como titular, e assim como no jogo contra o Vila Nova, ele não entrou no jogo, tá. Então, o que dá para a gente dizer aqui? Com o Fernando Diniz, o Ares foi relacionado quatro vezes. Em duas oportunidades, ele entrou, e um dos jogos participou, teve participação direta no gol, no outro jogo apagado, e nos dois jogos contra o Vila Nova e contra o Fortaleza, ele teve no banco de reservas, o Diniz fez quatro, cinco alterações, e não utilizou o John Ares. Repito, galera, faz parte dos planos, mas, muito provavelmente, será um substituto automático para a saída do Luiz Henrique, que vai acontecer daqui a um pouquinho, daqui a um mês e pouca coisa, tá. Vai brigar pela posição do Luiz Henrique ali, o Caio Paulista e o John Ares. Não tem problema nenhum entre Fernando Diniz e John Ares, não tem absolutamente nada. É questão de gosto. Todo treinador tem um gosto, tem uma preferência por jogador A, B ou C. O Diniz está deixando isso muito claro no Fluminense, que tem alguns jogadores que ganharam a simpatia dele de cara. Quer ver um exemplo? Caio Paulista e o Wellington. Não sei se é simpatia, se mostraram trabalho nos treinamentos, comprometimento, não sei. Eu sei que o Wellington virou titular absoluto dessa equipe do Fluminense. Eu nem sei se com a volta do Felipe Melo, o Wellington será retirado do time, porque hoje ele é um homem de confiança do Diniz, e está correspondendo. Já era para ter duas assistências em seis jogos com o Fernando Diniz. E eu nem tenho os números do Wellington, não sei nem se ele foi titular nos seis jogos, mas o gol mal anulado pelo VAR do Germancano foi assistência do Wellington. O Wellington já tinha dado uma assistência para o próprio Cano contra o Atlético Paranaense. Então, assim, o Wellington está correspondendo a esse voto de confiança que o Diniz está dando, e o Caio Paulista também tem entrado bem. Em compensação, outros jogadores que atuavam sempre, ou como titular, ou como primeira substituição, caíram, não dá para dizer que caíram de produção, mas perderam espaço depois da chegada do Diniz. Eu vou citar três aqui muito rapidamente sem pensar. Primeiro, é o próprio John Ares. Tem entrado pouco, tem jogado poucos minutos. Outro, Cri Silva, na lateral esquerda, que em alguns jogos chegou a nem ser relacionado. E um outro exemplo é o Manuel. Manuel que chegou a ser titular da equipe do Fluminense. Desde o ano passado, toda vez que o Nino estava fora, quem entrava como zagueiro pela direita era o Manuel. E agora quem está entrando em todos os jogos, quando necessário, é o Lucas Claro. É o Lucas Claro. E, assim, não é questão de problema de relacionamento, problema de nada. É gosto do treinador. Quer ver um outro exemplo? O Abel. Não dá para dizer que não simpatizava, mas o Abel, o Natan, não eram os jogadores na qual o Abel morria de amores. Tá? E eu não estou falando, galera, problema de relacionamento, pessoa física, não. Eu estou falando gosto do treinador pelo futebol apresentado pelo jogador. Tá? O Abel não morria de amores pelo Natan. E a gente sabe o que aconteceu. O Natan praticamente não jogava. Fernando Diniz assumiu a equipe, Natan titular em todos os jogos. É gosto, tá? Não tem nada a ver com problema, com falta de entrega nos treinos. Não é nada disso. É escolha do treinador. Então, o John Arendt está aí. Está à disposição. Esses são os números dele na temporada. Nos ajudou, sim, principalmente no início. Está a Saguanabara. Está à disposição. Eu tenho certeza que, se o Diniz precisar dele, ele vai entrar e vai tentar corresponder o máximo possível. Não há problema nenhum. O John Arendt está 100% recuperado e é à disposição aí para poder nos ajudar. Tá legal? Deixe aqui nos comentários o que você acha do aproveitamento até agora do Diniz aí com o John Arendt. Sobre o Criciwa, sobre o Manuel, sobre o Elton. Deixe a tua opinião sobre tudo aqui. Me amarro ler o comentário de vocês. Adoro quando vocês debatem entre vocês ali nos comentários. O canal aqui é para isso, galera. O canal Sentimento Tricolor surgiu na pandemia, quando não tinha público nos estádios. E aqui virou a nossa grande arquibancada virtual. Virou a nossa casa. Mesmo com a volta do público aos estádios, vamos continuar usando os comentários para isso. Para a gente poder debater, conversar e, claro, né? Sempre respeitando a opinião do coleguinha acima ou coleguinha abaixo. Eu quero agradecer o comentário de cima ou o comentário de baixo, né? Pode discordar à vontade, mas sempre com respeito ao próximo. Tá legal? E ao gosto do amigo também, né? Tem gente que ama o Criciwa. Tem uns que odeiam. Tem uns que adoram o Fred. Outros acham que o Fred já deveria estar aposentado e eu poderia citar todos os exemplos aqui de todos os jogadores do time do Fluminense. É isso. É gosto particular e não tem problema nenhum. Tá legal? Mas seja lá qual for a tua opinião, deixa aqui nos comentários que eu quero ler e dá o likezinho esperto lá no teu comentário. Beleza? Fala like esperto. Se tu não deixou o like, deixa agora. Tá? Fica com Deus, galera. Forte abraço e até o próximo vídeo. Saudações, Tricolores.